A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. Eu vou voltar na primavera, era tudo o que eu queria, levo terra nova daqui. Quero ver o passareto, ver os portos de Lisboa, voa, voa, eu chego já. Mas se alguém se colere, dessa nave incandescente, presenteia a minha vida. Era viajante e lenta, é uma vida da alegria, hoje é ponto de partida. A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. A vida virou meu coração, alegador, atiratiou essa galera. Faça a escravo, volta a Porto Alegre, tchau, 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 tchau!